Dor nos rins. Quanto tempo a senhora tem essa enfermidade nos rins? Olha, o médico falou que já faz uns 5 anos que tá a pedra aqui nos rins. 5 anos que a senhora tem uma pedra nos rins? Sim. E dói? Dói. Tá doendo aí agora? Sim, foi marcada a cirurgia, mas devido ao coronavírus, né, foi adiado. Foi marcada a cirurgia, mas devido ao coronavírus, adiou. Sim. Coloca as duas mãos no altar aqui, por gentileza. O Jesus que cura está aqui, quem crê da glória a Deus e Cristo. Ô Espírito de milagres. As duas mãos no altar, feche os olhos. Meu Deus. Por causa do coronavírus, o médico teve que adiar a cirurgia da tua filha. Mas o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor tem poder de fazer essa cirurgia aqui agora. E tirar esta pedra, que gera essas dores nos rins da tua filha. Arranca essa enfermidade agora, meu Pai. E o teu nome vai ser glorificado. E o teu nome vai ser glorificado. Tira esta dor. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Arranca esta pedra. No poder e na autoridade do nome de Jesus. O sinal vai ser que é a enfermidade, a dor não vai estar mais aqui. E quando ela voltar para fazer os exames. Vai estar diagnosticado o milagre de Deus. Receba a cura divina agora. A cura do céu. No poder do nome de Jesus. Amém. Abre os olhos. Pode procurar a dor, só vai ter uma surpresa. Pode procurar aí. E aí? Cadê a dor? Cadê a dor? Quem te curou? Bate palma e dá glória. Bata mais palma e dá mais glória, igreja. Quando a senhora apertava, a senhora sentia a pedra? Sim. Então procura a pedra, só vai ter outra surpresa agora. Dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Procura a pedra. Hã? Não está. Hã? Não. Procura a pedra. Sumiu. Cadê a pedra? Não. Mas não estava aí? Estava. Cadê a pedra nos rins? Não está mais. Hã? Não está mais. Sumiu agora? Abate palma e dá mais glória a Deus. Jesus está curando. Jesus está fazendo cirurgia. Jesus está operando o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a mão direita e fala assim comigo. Ele é maravilhoso. Olha para mim. Estava com a cirurgia marcada para tirar a pedra nos rins. Não operou por causa do coronavírus. Sim. Quanto tempo sofrendo com isso aí? Cinco anos. Cinco anos. Sim. Sofrendo. Sim. E quando apertava sentia a pedra. Sentia. Então agora aconteceu dois milagres. A pedra sumiu e a dor desapareceu. Sumiu. Tem certeza? Sim. Quem fez isso? Jesus. É muito forte. Aplauda ele bem forte. Aleluia. Obrigado.